Olá pessoal, hoje estou de passagem por Diamantina, é um domingo, eu vou aproveitar para fazer um Como Chegar. Nós estamos em Diamantina, todo mundo conhece, patrimônio histórico e cultural mundial, nós estamos passando aqui, por exemplo, perto da Estrada dos Escravos, que é um dos atrativos centenários, turísticos centenários de Diamantina. Diamantina tem muitas edificações históricas e também tem histórias importantes, como do período colonial, que Diamantina aqui era o local de mineração, começou como um local de mineração dentro das Minas Gerais, mineração de diamante, também faz parte da Estrada Real, por onde o imperador passou para fazer o reconhecimento das terras aqui. Ele veio do Rio de Janeiro, passou por Diamantina e foi até na Bahia, atravessou essa região aqui. Se eu fosse falar sobre todos os atrativos de Diamantina, eu ficaria aqui o dia todo, não é? Só falando. Aqui, por exemplo, nós estamos passando, já é perto da entrada do trevo, que dá a entrada para o Parque Biribiri, que é um parque, uma reserva ambiental e, ao mesmo tempo, lá dentro tem uma história muito linda da Vila de Biribiri, que também já é uma referência, que já está em alguns vídeos dentro do nosso canal. Inclusive, eu vou pôr um card aqui nesse trecho do vídeo falando, indicando para vocês aí, quem quiser ver o vídeo sobre Biribiri. Hoje eu quero fazer uma edição especial de como chegar, né? Então, nós estamos aqui no Anel Rodoviário de Diamantina e eu vou mostrar para aqueles que têm um interesse como chegar na Cachoeira da Toca, que fica muito pertinho do Anel Rodoviário de Diamantina. E, às vezes, as pessoas passam por aqui e nem sabem que tem uma cachoeira tão linda, tão bonita e tão perto aqui do Anel Rodoviário de Diamantina que, com 10 minutos de carro, você chega lá onde é a cachoeira ou talvez uns 20 minutos a pé, tá ok? Então, nós vamos começar, a partir de agora, a cronometrar o tempo que nós vamos gastar para chegar até a cachoeira. Então, é isso, gente. Nós acabamos de sair aqui do Anel Rodoviário e vamos seguir. A câmera não vai ficar muito boa porque vai pegar o sol de frente, mas rapidinho a gente vai chegar lá. E daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um cronômetro para cronometrar aqui para a gente poder começar a contar o tempo, viu? Então, está valendo. É muito pertinho. A gente vai observando aqui, o pessoal está tranquilo aqui na beirada das casas, trocando ideia. Bem naquele clima de zona rural, bem naquela tranquilidade, crianças brincando na rua, os bichinhos. É um lugar bem tranquilo mesmo. Da última vez que eu passei aqui, tinha uma turma indo até, dei carona para quem coube no carro. E aí É bom ficar atento no percurso porque durante o caminho tem três bifurcações. A primeira e a segunda você vai pela direita e na terceira pela esquerda. Cachoeira é pra lá, hein? Cachoeira. Pra chegar a Cachoeira da Toca basta seguir duas ruas. Ao sair do anel rodoviário vai pegar a Rua José Anacleto e na sequência a Rua da Cachoeira. A Cachoeira da Toca. 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 Aí ó, nós já chegamos no estacionamento. No estacionamento que vai pra Cachoeira, ok? Aí eu vou dar uma pausa no vídeo pra eu poder calçar o sapato. ó, calcei o tênis e agora tô mostrando aqui pra vocês que a gente recomeçou o vídeo, tá? E aqui atrás tá a placa da Cachoeira da Cachoeira, tá certo? A 200 metros. Ou seja, nós andamos três minutos e pouco. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Vou virar aqui pra vocês verem pra vocês verem. Olha lá, tá vendo algumas casas lá da cidade de Diamantina, lá em cima no topo do morro. A placa da Cachoeira da Cachoeira, ok? E daqui lá, só mais 200 metros. Então vambora. Quero gravar com vocês aqui em tempo real. É uma trilha curtinha, bonita, legal. O rio tá correndo logo ali do lado. Nós vamos passar aqui pela trilha. Da outra vez eu fui por dentro do rio. Mas como eu tô querendo fazer com vocês aqui é o como chegar. Então vamos fazer aqui em tempo real, né? E fora que independente de cachoeira ou qualquer coisa. O bacana aqui é a gente ver essa paisagem, né? A paisagem ela é gostosa demais. A paisagem de cerrado. Olha, de longe, eu vou fazer silêncio aqui e de longe vocês vão ouvir o som das águas. Deu pra ouvir aí? A trilha é pra lá. Ali a gente já vai pra beirada do rio. É um corguinho, né? O córrego vem dali. Aqui tudo é úmido, ó. Olha o leito do córrego aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Olha que trilha linda, branquinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí É aqui o barulho já tá ficando mais forte, hein? O barulho da queda d'água. Não sei se já dá pra ver. Daqui eu já tô vendo o poço dela. Não sei se a câmera pode filtrar essa imagem. Eu acredito que sim. Depois é que a gente vai ver, né? No vídeo. Olha ali. Que coisa linda. Aqui nós estamos chegando no poço superior. A parte que está acima da cachoeira. Olha aí. O curso d'água. Ó, gente. É maravilhoso, né? E aqui, ó. Pertinho da cidade. Tem pessoas que não sabem desse atrativo turístico. Diamantino é uma cidade que tem muitos estudantes. Muita gente de fora da cidade. E que às vezes não sabem que tem atrativos como este aqui. Olha o tamanho da aranha. Olha. A aranha. Gigante essa aranha. Olha. Que aranhona. Olha. Gigante essa aranha, hein? E aí, gente. Beleza? Joia. Muita gente aí embaixo? Vocês são gêmeos? Ah, nada. Daqui já dá para ver o poço lá embaixo. Agora nós vamos fazer a volta. A gente vai dar a volta. A gente vai dar a volta para poder descer no Poço da Cachoeira. Olha. 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 Olha que absurdo. Que beleza. Beleza. Olha lá. Olha lá. Pessoal, é assim, ó. Cheguei agora, né? Então, eu vou dar uma parada porque agora eu vou fazer alguns vídeos, algumas edições de vídeo, vídeo de drone, para poder mostrar para vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é? Então, eu espero que vocês assistam, curtam, compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe que existe uma cachoeira tão próxima do perímetro urbano da cidade de Diamantina. Se inscreva no canal.